Música Próxima estação, Next Station, Bresser Moca, desembarque pelo lado esquerdo. Música Nós recebemos justilants de jogadores... ...fim 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 ....fim ...fim 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 Dijon 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 Eu vou descer, descer. Eu sou muito, desci, mas eu vou descer. Meu Deus, eu estou muito forte. E aí, não é mais a nem porquê. Você desculpe, mas a nem precisa passar. É mais uma coisa que eu vou passar dos que não ia fazer. Então, eu vou passar na minha casa. Eu não 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 vou passar na minha casa. Próxima estação. Next Station. Brás. Acesso a CPTM. Access to Queen Service. É assim, sabe? Ela é tão mentira. Você nunca ia, não sei. Ela foi de pé. Ela desce e explica. É, mas não é nossa. Que praça. Não, não. Agora tem. Ela é de nada. Agora está com mania que não dorme mais da noite. Não vou deixar. Nós estamos passados às 16h30 da manhã. Vamos lá. Bom que eu vou passar na minha casa. Não tem chocolate que eu vou brincar. Não tem chocolate que eu vou brincar. Mas eu vou comprar. Vai e tirar aquela de baixo. Não, pode fazer uma de baixo. Não, não tem boa. Uma de banho que você vai visitar a casa na minha casa. Eu estava na casa na minha casa na minha casa né? Um abraço.